oitocentos e trinta e sete conto para ir lá mano caramba velho não vai tá aqui mano nossa mano o cara foi embora e e pegou o dinheiro filha da puta mano roubou eu a mano tá de brincade aí eu caí mano peraí taxista mano bugou o jogo demônio volta aqui filha da mãe volta aqui safado demônio a mano não você é burro cara que loucura como você é burro não não vou pagar não vou a pé vamos embora vamos a pé safado roubou eu mano vou a pé embora eu sou louco e tá com a maldição do vampiro cheguei perto do céu a moto quebrou não batia uma vez não vem com graça não que você bateu a moto eu bati a moto não bateu a moto não bateu todo mundo é ruim de serviço eu tô querendo tirar o capacete não e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu tô mancando agora seu viado tá com a morrendo agora tô morrendo agora tô mancando doutor doutor ajuda eu pelo amor deus eu vou morrer morreu demônio e eu morri Her ниso cia hunan é saia de cirurgia cardle ae vai vai eu morrer eu vou morrer e aí e aí e aí' e aí vandalismo agora oi e aí e é você tá achando que o bagulho é louco nossa mano vai tá possuído velho da unha do jeito que nós tá Oi oi o demônio é satanás e eu retirei meu carro tá vendo ele aí tá vendo meu carro aí eu não eu retirei ele aí tá aí tá aí é invisível ele não existe mas tá aí e largar mão de ser besta se criar ser um gesto homem opa boa tarde aí o chique o cheque oi 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 uma maconha hein eu tô ouvindo tô ouvindo vai fumar uma maconha ó mano você tem demência oi oi eu vou fumar maconha aqui pode oi 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 eu sou ruim eu já avisei que vai dar merda isso o que abrir o que abrir o bagulho é para menor de 8 anos pode eu não posso entrar Não abriu Tô querendo fumar um negócio aqui Ui, eu tô trancado aqui, socorro Trancou aqui o bagulho Dois mil anos depois Ah, eu tô ouvindo ninguém não, abre essa merda aí, eu tô com o cabreio já Eu não tô gostando dessa brincadeira não, cara, eu tô trancado aqui dentro, no bagulho da maconha Ah, alguém tá me ouvindo aí Alguém tá me ouvindo aí, abre essa merda aí Abre a porta aqui, dá uma corinha aqui, o bagulho dá uma... Mas eu consegui entrar aqui, agora eu não consigo mais abrir A porta aqui, ó, de saída aqui, ó É a Galax, mano Eu buguei, eu buguei essa merda Eu demônio, abre essa merda aí, cacete Caramba, abre essa merda aqui, caramba Abre essa merda aqui, caramba Eu tô... ó, eu tenho medo de escuro Eu não ia fumar uma maconha aqui de leve, que é rapidinho Aí ó, deu merda aí agora Mano, tá tudo sem áudio aqui Eu falando feito um retardado aqui, mano É verdade Quer dizer, às vezes não Ainda sem, não Agora tá com coisa Agora sim, mano Eu falando feito um retardado Obrigado, Nicolas, pelo follow Obrigado aí, o André DJ André, é isso? 28, valeu mesmo, cara Muito obrigado, é nóis Eu quero empinar essa moto aqui Tem jeito? Puxa, puxa a analógica pra baixo e acelera Ah, eu não tenho analógica Quero trecar demais, mano Então puxa o mouse pra baixo e acelera What? What the fuck? Ah, vamos deixar pra depor esse negócio aí, mano Ô, mano Tá ligado aquele cara que pegou lanche comigo Aquela dia, não, hoje O cara pegou outro O cara mal fominha, mano Deve ter pensamento de gordo igual eu, cara E aí, meu amor, beleza? Tudo bem? É, tem entrega pra nós aí? Vou pegar uma entreguinha aí rapidinho Ô, mano, você vai topar sair comigo ou não? Vou aqui pra dar um rolê com você, né? Sai rapidinho, não vai demorar muito não Adoro Hã? Mulher chato do caralho Ah, mas... Cuidado, ô, migrita Só ter cuidado Você tá falando com quem aqui, rapaz? Eu tô entregando aqui Você tá dando uma de louca? Você entendeu, velho? Oxê Ah, vai cagar no mato, velho Aí, ô Pasquale Qual é que é? Tá bêbado, né? Trabalhando bêbado de novo Né? Sem vergonha Você tá maluco, velho Ô, Pasquale tá trabalhando bêbado de novo, cara É mesmo, é? Carajo O Carraro Também Pucê também Foda-se Tô morrendo, cara O bagulho ficou doido aqui E aí, o que aconteceu aí, meu? Eu tô morrendo Eu bati a moto Vamos ali, vamos ali Eu vou conversar com ele A enfermeira aqui, ó Nala aqui Deve ter alguém aqui É, nala, mano Nala Ninguém falou nala Ninguém explica nada Você parece burro? Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Desse lado aqui, ó Desse lado aqui, ó Corta aí NG, NG Ai Tá doendo tudo, doutor Cadê o doutor? Não sei Você também tá se curando aí, ó? Ah, eu tomei um pingão, né? Ai, mano Toma a multa de novo, eu tô se curando Eu imagino, né, mano? É, imagino, né, mano? É, é A bricosinha é bom, né? Bricos, navio, o bagulho é louco, o processo é lento Vamos que vamos Aqui com nós é assim E aí, Fernanda, beleza? Como é que você tá, Fernanda? E aí? Agora eu tenho esse celular Tá afim? Qualquer coisa não é tua que ideia, filho Mas vai fazendo bagulho aí, tá ligado? Aí o bagulho fica louco O processo fica lento A gente conversa Vamos pra minha casa Toma uns birita Se você tá gata nessa vestidinha aí É, lasqueira, tem doido Tem que pula Você é louco, cachoeira A moto não tá conseguindo nem andar, mais, cara Tá feio o negócio aí Ih, já era Se fodeu Já era Quebrou Quebrou a moto Oh, meu Deus do céu O demônio, filho Vamos ver, vamos ver se a liga Matou a moto É só pra eu enxergar Vamos, vamos, criança Pega Pega, demônio, pega Tá muito longe? Pega, pega, pega Oh, meu Deus do céu Não pega, filho Tô meio que ronquei Aí Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Tá até tocando uma música Vamos ver aqui Deixa eu ver Ah, o tanque Tá de Vai, demônio Vai Pega Pega Vai Não pega Já era Não vou nem tentar mais Fodeu, filho Fodeu de vez Essa é legal, hein, moto Filha da mãe Safada Fodeu de vez Legenda Adriana Zanotto